À conversa com Cristina Ferreira, apresentadora Maria Botelho Muniz relatou o susto que viveu logo após o nascimento do filho Vicente. Levaram-no, começou por contar. Maria Botelho Muniz é a capa da edição de outubro da revista Cristina ao lado do filho, o pequeno Vicente. Nas redes sociais foi partilhado um breve excerto da entrevista e a apresentadora do diário da Casa dos Segredos falou-se sobre a reação do noivo, Pedro Bianchi Prata, a grande boa nova na vida do casal, a chegada de um bebê. Desatou a jurar. Se eu sou sensível e choro com facilidade, o Pedro é muito mais sensível, começou por contar. De repente, é real, és um casal normal, completou a comunicadora. Maria Botelho Muniz revela a maior dificuldade da maternidade. Contudo, não há rosas sem espinhos e durante o parto Maria viveu um momento de grande tensão. Encostei a cabeça nele, levaram-no outra vez e foi para a incubadora. Ele teve de ser reanimado, faz saber. Recorde-se que no próximo dia 17 de novembro, o menino completa o primeiro ano de vida. Retiro 알아 muda. C'est notícia que no próximo dia 18 de novembro, o menino Judge. Legenda Adriana Zanotto